O capim curumi é uma pastagem perene que se destaca por apresentar alto potencial de produção de forragem com excelentes características nutricionais. A extensionista da Emater, Mara Salfeld, vai nos dar uma dica sobre como fazer mudas de curumi. Confira! Eu sou Mara Helena Salfeld e sou médica veterinária do escritório regional da Emater de Pelotas. A nossa dica técnica de hoje será de como fazer as mudas de curumi. O curumi é uma pastagem perene de excelente qualidade, foi pesquisada pela Embrapa e está sendo plantada em várias propriedades da nossa região. É uma pastagem que nos facilita o manejo porque ela ocupa os dois vazios forrageiros mais importantes que nós temos no ano, que é o início do verão e o final do verão. São dois períodos em que temos problemas de pastagem na nossa propriedade. E fazer a muda de curumi é muito fácil. Primeiro, nós precisamos construir um copo que pode ser de papel, pode ser de jornal, ou então eu posso utilizar esses copos descartáveis que tem por aí e estão aí contaminando o meio ambiente. Então eu fazendo esses copos, eu posso usar um detergente ou qualquer vasilhame que eu tenho em casa, enrolo esse copo, enrolo o jornal nesse copo, fecho a base e tenho o meu copo para fazer o plantio do curumi. Depois dos copos prontos, então está na hora de encher esses copos com uma terra. Uma terra de boa qualidade, um bom substrato. Então a gente coloca a terra nos copos, dá uma leve socada nesse solo e então nós temos os nossos copos para fazer o plantio. A partir daí, a gente corta essas mudas sempre no nó, mais perto do nó de cima. Essas mudas nós vamos então colocar nos nossos copos de substrato. Simplesmente a gente pega a parte de baixo desse nó e enterra em cada copo para que seja feita então a nossa muda. A partir daí, nós vamos regar e deixar essas nossas mudas em algum lugar, que pegue sol, que a gente possa molhar todos os dias e vamos observar então o crescimento dessa pastagem. Quando essa pastagem já estiver enraizada e com o tamanho aí de um palmo, mais ou menos, então está na hora de levar essa muda para o campo. Um hectare de pastagem nós precisamos em torno de 10 a 15 mil mudas. Mas nós podemos começar com um pouquinho. Faça um décimo de hectare e comece a observar a valiosidade que tem esse pasto. O Curumi, vocês podem pegar informações nos escritórios municipais da Ematerra. Esta foi a nossa dica técnica de hoje. E aí E aí